A música é uma coisa da boneca, você conhece uma coisa, boneca de farrapo, boneca de boas, o amor consciente, é caçote prazer, viva e para pecar, o né, o que é, com todo pecado, com todos os misturos, com tudo afinal, Eu quero este corpo que a plebe deseja, embora ele seja, prenúncio do mar. Pode ler, o merro que te traz, pedaço da vida, que vive perto. Parola, barra por gente, inconsciente, peca só pro prazer, vive para pecar. O merro que te quer, com todo pecado, com todos os vícios, com tudo afinal, bora. Eu quero este corpo que a plebe deseja, embora ele seja, prenúncio do mar. O merro que a plebe deseja, que a plebe deseja, que a plebe deseja, que a plebe deseja, E amanhece na rua, e há muitos não sabem o que é, Luís Solano. Como é que vai, Luís Solano? O que é que vai, Luís Solano? Eu quero pra mim, Luís Solano, só porque eu aceito seus erros, pecados e vícios. Porque na minha vida, meu Deus, é você, o merro que te traz, pedaço da vida, que vive com essa regina do mundo, E já rola, caralho. Parola, barra por gente, inconsciente, peca só pro prazer, vive para pecar. Boneca, eu te quero, com todo pecado, com todos os vícios, com tudo afinal, bora. Eu quero este corpo que a plebe deseja, que a plebe deseja, que a plebe deseja, prenúncio do mar. Boneca noturna, que gosta da lua, é fã das estrelas, e adora o ar, que sai pela noite, e amanhece na rua, e há muitos não sabem o que é, Luís Solano. Boneca vadia, dia de manhã é difícil, eu quero pra mim, seu amor, só porque eu aceito seus erros, Boneca mas dezessu, porque na minha vida, meu Deus, é você, o merro que te traz, abração!